Para celebrar o dia mundial de conscientização sobre o autismo, a mesa diretora da Assembleia Legislativa realizou na última segunda-feira uma sessão solene. Representantes de entidades que atendem crianças diagnosticadas com o transtorno do aspecto autista, do Ministério Público, Estado e Município, participaram do evento. No Acre, segundo o levantamento da Associação Família Azul, existem cerca de 22 mil crianças diagnosticadas. Desse total, a entidade atende mil. A cada 36 crianças nascidas, uma é autista. O autismo, como ele é um transtorno, é uma questão comportamental. Então ele tende a trazer mais trabalho, tem mais dificuldades de relacionamento que as outras deficiências. Além de tudo, as mães precisam de orientação de como trabalhar com essas crianças em casa. Não é só tu empurrar para a terapia. Durante a sessão, foi anunciada a liberação de 1 bilhão e 500 mil reais para fortalecer as ações de atendimento. 500 mil desse valor serão liberados pelo deputado Pablo Bregenz. Foi pensando nisso que nós entramos em contato com os nossos parceiros, com o deputado federal G.L. Diniz, com o senador Sérgio Petecão, em busca de recursos para a gente tratar essas crianças nos locais onde elas residem. Porque fica muito doloroso para elas pegarem um ônibus e vir de Sena Madureira para Rio Branco, de Manoel Urbano. E os que estão em Santa Rosa, que não têm nenhum tipo de acesso. Em Rio Branco, o Centro de Atendimento ao Autista Mundo Azul, de responsabilidade da Prefeitura, atende 148 crianças de 2 a 12 anos, mas tem 1.300 cadastradas. Sim, a cada dia a nossa demanda cresce. A cada dia há mais crianças diagnosticadas com o transtorno do aspecto autista. E todo dia há mães procurando por vaga em atendimento. Eu creio que não só no município de Rio Branco, através do Centro de Atendimento ao Autista, como também no CER3, que é o que representa o Estado, é o Centro de Reabilitação também, que atende crianças também com autismo e outros transtornos. trazer o debate para dentro do poder legislativo permite às entidades ligadas ao autismo externar suas necessidades e cobrar do poder público os investimentos necessários para garantir bem-estar e qualidade de vida ao autista. E além disso, 11 parlamentares dessa Casa estiveram presente, todos se comprometeram com a causa do autismo. E não são só esses 11 parlamentares, os 24 parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Áfio que estão comprometidos por essa causa, que é tão importante, que precisa de um olhar especial por parte das autoridades do Estado e também da sociedade civil.